Agora a gente vai fazer aqui o gorrinho. Eu começo com um anel mágico e aqui dentro dele a gente faz seis pontos. Então, aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fecho e aqui na segunda carreira a gente vai trabalhar dois pontos pra cada ponto aqui na base. Tá? Então, vamos trabalhar a carreira toda em aumentos. Tenho aqui o primeiro ponto, vou aqui no mesmo espaço onde eu fiz esse ponto e faço mais um ponto. Então, essa sequência aqui vamos seguir. Dois pontos aqui pra cada pontinho da base e vamos finalizar a carreira com doze pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. E aqui a gente vai fazer um ponto e um aumento. Tenho aqui um ponto, vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui vamos seguir. Um ponto, um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com dezoito pontos. Finalizei a carreira aqui, vamos para a próxima carreira. E nesta carreira vamos trabalhar dois pontos e um aumento. Tenho aqui o primeiro pontinho. Vou aqui no próximo, faço um ponto. No próximo, faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui vamos seguir. Dois pontos, um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com vinte e quatro pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. E aqui nessa carreira nós vamos trabalhar três pontos e um aumento. Tenho aqui um. Um, dois e três, tá? Fiz três pontos, vou aqui no próximo e faço o aumento. Um e dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui vamos seguir. Três pontos, um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com trinta pontos. Finalizei a carreira aqui, vamos para a próxima carreira. E aqui nós vamos trabalhar quatro pontos e um aumento. Tenho aqui um, dois, três e quatro. Fiz aqui quatro pontos, vou no próximo e faço o aumento. Faço um no mesmo espaço, mais um ponto. E essa sequência aqui vamos seguir. Quatro pontos, um aumento. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com trinta e seis pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira, vamos para a próxima carreirinha. E aqui a gente vai fazer cinco pontos e um aumento. Tenho aqui um, dois, três, quatro e cinco. Fiz aqui os cinco pontos, vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui vamos seguir. Cinco pontos, um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar essa carreira com quarenta e dois pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os quarenta e dois pontos, vamos para a próxima carreira. E aqui nessa carreira a gente vai trabalhar seis pontos e um aumento. Tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz aqui os seis pontos, vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui vamos seguir. Seis pontos, um aumento. Repete aqui por toda a volta e vamos finalizar a carreira com quarenta e oito pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os quarenta e oito pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui oito carreiras retas, tá? Oito carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, olha, eu tenho aqui o primeiro. Vou no próximo, faço um ponto, no próximo um ponto. E assim eu vou trabalhar essa carreira e mais sete, tá? Vou fazer e já volto. Aqui, olha, finalizei as oito carreiras retas. Agora, eu vou dar uma alongada aqui e vou encaixar a cabeça aqui dentro, tá? Vou encaixar deixando bem alinhadinho aqui dentro. Encaixa, arruma, tá? Pra ficar a mesma quantidade de espaço a gente deixa aqui do outro lado, tá? Então, encaixa pra ficar do mesmo forma. Aqui, olha, já encaixei aqui, olha, o gorrinho na cabeça, deixando a mesma quantidade, olha, a mesma espaço que eu deixei aqui, olha, deixa aqui do outro lado, tá? Então, encaixa de forma que fique bem bonitinho aqui na cabeça. Vamos, então, para a última carreirinha aqui. Nessa carreira, nós vamos trabalhar dez pontos e uma diminuição, tá? Então, olha, eu vou aqui, faço um ponto. Deixa eu dar esse fiozinho aqui pro lado pra não me atrapalhar. Fiz aqui um ponto, coloco o marcador. Tá, tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Tá? Trabalhei aqui dez pontos e agora faço a diminuição. Pego a alcinha da frente aqui do primeiro, alcinha da frente do segundo, passo aqui por dentro, ajusto pra não ficar o ponto largo e faço um ponto baixo. E essa sequência aqui, vamos seguir aqui. Dez pontos, uma diminuição. Repete aqui por mais três vezes e vamos finalizar a carreira com 44 pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira, ficou assim, ó, fica um gorrinho bem mais ajustado aqui na cabeça. Ó. Tá? Agora, eu tiro aqui o marcador, vou aqui no próximo ponto, faço aqui um ponto baixíssimo. E aí, eu corto o fio deixando um pedaço aqui pra gente dar alguns pontinhos aqui, só pra garantir que não vai soltar, tá? Corto aqui deixando uma ponta grande. Tá? Vou deixar esse fio aqui só pra dar alguns pontinhos aqui, só pra garantir que não vai soltar, porque já tá bem justinho, olha. Não sai, tá? Tá bem apertadinho, mas pra garantir, pra poder lavar esse bonequinho, assim, correr o risco de sair o gorrinho, tá? Eu vou dar alguns pontos aqui pra prender ainda mais, ó. E aqui, o gorrinho está finalizado. Agora, a gente vai fazer aqui o babadinho do pescoço, tá? Então, eu começo, olha, com um nozinho inicial. E agora, a gente faz 20 correntes. Eu tenho aqui, olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Fiz aqui, vinte correntinhas, ó. Marco aqui a última corrente aqui com a unha, tá? Marco essa última corrente, subo uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço o fio e aqui, olha, na correntinha onde eu marquei, que seria contando daqui da agulha pra baixo, olha, uma, duas, três, na quarta corrente. Insiro a agulha e faço um ponto alto. Vou na próxima corrente, faço um ponto alto, laço no mesmo espaço, na mesma corrente, mais um ponto alto. Vamos trabalhar dois pontos altos pra cada correntinha aqui na base. Vou aqui na próxima, faço um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto. Laço, vou pra próxima corrente, faço um ponto alto, no mesmo espaço, mais um ponto alto, tá? Vamos seguir com dois pontos altos aqui pra cada correntinha de base. Aqui, olha, trabalhei dois pontos altos pra cada correntinha aqui na base, olha, ficou assim, tá? Agora, eu subo aqui, olha, uma, duas, três correntes, viro o trabalho e aqui no mesmo espaço onde eu subi as três correntinhas, eu faço um ponto alto. Vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, no mesmo espaço, outro ponto alto, tá? Então, nós vamos trabalhar essa carreira toda em aumentos também. Dois pontos altos pra cada ponto aqui na base, ó. Vou no próximo ponto, faço um ponto, no mesmo espaço, mais um ponto. Vou para o próximo, faço um ponto, no mesmo espaço, mais um ponto, tá? Então, vamos trabalhar dois pontos altos pra cada ponto aqui na base. Olha, vim trabalhando dois pontos pra cada pontinho aqui na base, ficou assim, olha, já tá bem embabadado mesmo. Agora, nós vamos trabalhar aqui o acabamento aqui da bordinha. Então, ó, subo uma corrente, viro aqui o trabalho, tá? Vou aqui no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Subo uma corrente, vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou seguir dessa forma até o final. Tá? Uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vai ficando assim, ó. Tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui até o final da carreira. Aqui, olha, finalizei o acabamento do jeito que eu mostrei aí pra vocês, tá? Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Ficou assim, olha, igual um zigue-zague, ó. Ficou muito fofo. E agora, é só cortar aqui o fio. Vou cortar, deixando um pedaço aqui pra mim arrematar. Tá? Porque aqui eu vou costurar um botãozinho. Ó, faço uma corrente. E aqui eu vou esconder esse fiozinho aqui com uma agulha. Tá? Vou esconder o fio aqui por entre os pontos. E essa parte da gola, né? Eu vou só colocar aqui um botão... Pra encaixar lá no pescoço do coelhinho, tá? Quem quiser costurar essa gola direto já no pescoço, também pode. Mas eu vou colocar aqui um botãozinho. Pra me dar a opção de colocar outras cores de gola, tá? Então, eu vou costurar aqui um botãozinho. E essa parte da gola já está finalizada. Agora, a gente vai fazer aqui o rabinho. Começa aqui com... O anel mágico. E aqui dentro dele a gente faz seis pontos. Tenho aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Tenho aqui os seis pontos, fecho. E aqui na segunda carreira vamos trabalhar ela toda em aumentos. Então, pra cada ponto vamos fazer dois pontos. Então, olha, tenho aqui o primeiro ponto. Já coloco aqui um marcador. E aí, eu vou no mesmo espaço e faço mais um ponto. E essa sequência aqui vamos seguir. Dois pontos aqui pra cada pontinho na base. E vamos finalizar a carreira com doze pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os doze pontos. Agora, nós vamos trabalhar aqui três pontos e um aumento. Tenho aqui o primeiro. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. Fiz aqui três pontos e agora faço um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E essa sequência aqui vamos seguir. Três pontos e um aumento. E vamos finalizar a carreira com quinze pontos. Finalizei a carreira aqui, olha, com os quinze pontos. Agora, nós vamos trabalhar duas carreiras retas. Duas carreiras com ponto baixo sobre ponto baixo. Então, olha, tenho aqui o primeiro. Vou no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto. E assim eu vou trabalhar essa carreira e mais um, tá? Vamos fazer duas carreiras. Vou fazer aqui e já retorno. Aqui, olha, finalizei as duas carreiras retas. Vamos para a próxima carreirinha. Aqui nós vamos trabalhar três pontos e uma diminuição, tá? Então, eu já tenho aqui o primeiro. Vou no próximo, faço um ponto. Tenho aqui dois e três. Fiz três pontos e agora a gente faz a diminuição. Pego a alça da frente aqui desse primeiro, a alça da frente do segundo, passo por dentro e faço ponto baixo. Então, essa sequência aqui vamos seguir. Três pontos, uma diminuição. Repete por toda a volta e vamos finalizar a carreira com doze pontos. Aqui, olha, finalizei a carreira com os doze pontos. Agora, eu tiro aqui o marcador. Vou aqui no próximo pontinho e faço um ponto baixíssimo, tá? Corto aqui o fio, deixando um pedaço. Pra fazer a costura. Agora, eu vou colocar aqui o enchimento. Coloca o enchimento aqui no rabinho. E aí, pra esse rabinho ficar fofinho, eu vou dar uma rasqueada aqui nele, tá? Mas essa parte é opcional. Só porque eu quero ele mais peludinho. Pode ser também, pode fazer um pompomzinho também pra colocar no lugar do rabinho. Mas eu vou fazer dessa forma. E aí, eu pego essa escovinha aqui, olha, que a gente usa pra pet. E dou uma escovadinha aqui, só pra deixar peludinho. Tá, ó. Deixar assim peludinho. E aqui o rabinho está finalizado. Agora, a gente vai aqui pra montagem, tá? Eu vou começar, olha, dando uma expressão aqui pro meu coelhinho, tá? Quem quiser deixar dessa forma, pode deixar. Já fica muito fofinho. Ó, não precisa. Mas eu quero dar uma expressão de um olhar mais caidinho aqui pro meu coelhinho, tá? Então, olha, eu vou começar inserindo a agulha aqui no cantinho do olho. Tá, olha, eu vou inserir a agulha aqui no cantinho. E vou criar aqui uma pálpebra, tá? Pra deixar o olhar assim mais caidinho. Ó. Então, isso aí com o fio aqui. E aí, eu vou subir aqui, ó. Lembrando que essa parte é opcional. Quem não quiser fazer, não tiver paciência, não tem problema. Aí. Mas deixa o coelhinho com o olhar mais caidinho. Ó. Ó. Arruma aqui. Ó. E aí, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Vou sair na mesma altura aqui. Vamos lá. Tá? Deixa eu ver. E aí, eu vou subir. Do mesmo jeito que eu fiz ali do outro lado. Jogo o fio aqui pra baixo. Dá uma leve apertadinha. Arrumo. Ó. Já deu uma outra cara aqui pro coelhinho. Vou dar mais uma passada de um lado e de outro. Tá? Pra ficar mais grossa aqui a pálpebra. Jogo aqui mais embaixo, ó. Pra ficar mais acima do olhinho. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Essa parte aqui a gente arruma. Coloco a agulha assim por baixo, ó. E aí, eu posso puxar. Que não vai deixar aprofundado. Então, ó. Fica assim, ó. Tá? Um olhar mais caidinho. Eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. Vou dar mais uma passada. Aqui, olha. Formei aqui a pálpebra, tá? Deixei assim um olhar mais caidinho. Agora, eu vou dar uma aprofundada aqui no olho. E aí, olha. Eu vou... Eu peguei aqui outro fio. O mesmo que a gente teceu a cabeça. Tá? E agora, eu vou vir aqui embaixo. Aqui embaixo no olhinho, ó. Puxa. Venho aqui no canto do olhinho aqui, olha. Aqui nesse cantinho. Eu vou sair aqui do outro lado. Na mesma direção. Aqui, olha. Tá? Saio do outro lado na mesma direção. Deixo aqui. E venho aqui pro... Outro cantinho, ó. Aqui na mesma direção. Desse outro lado do olhinho. E jogo aqui pra baixo. E aí, é só puxar e deixar a profundidade que vocês acharem melhor aí pra vocês, tá? Eu vou vir puxando. Puxa. Ó. Pra deixar assim, fundinho, ó. Tá? Puxa aqui do outro lado. Puxa aqui do outro lado. Vou puxar e amarrar. Olha, pode deixar a profundidade do quanto vocês quiserem, ó. Tá? Jogar esse fio aqui pra baixo do olhinho. Aqui, olha. Ficou assim. O olhinho já aprofundado. Tá? Com a pálpebra. Coloquei aqui mais um pouco de enchimento. Porque quando a gente faz... Esse trabalho de aprofundar o olhinho, fica faltando aqui enchimento. Então, eu coloquei escondendo todos os fios. Ficou assim. Tá, ó. E agora eu vou dar alguns pontinhos aqui no gorrinho. Tá? Pra garantir que não vai soltar. Apesar de ficar bem presinho aqui na cabeça, mas... Pra ficar mais seguro... Eu vou dar alguns pontos. Eu tô aqui com o fio do gorro aqui, olha. Eu vou passar ele aqui pra cima. Pra essa carreirinha aqui acima, ó. Tá? Ó. E agora eu vou costurar na direção do ponto. Tá? Levar o fio aqui na direção do ponto. E sempre pegando lá um pedaço da cabeça lá embaixo. Vou soltar aqui... Um ponto. E saio lá na frente. Tá? Olha, pra ficar assim. Tá? Ó. Pra ficar assim bem... Desfarçado aqui a costura. Vou voltar, olha, seguindo sempre a direção do ponto. Insiro a agulha lá embaixo, pegando a cabeça, pulo um ponto, saio no próximo. Um. Tá? Não precisa apertar muito. Então, eu vou seguir costurando aqui, olha, toda a volta. Aqui, olha, já costurei o gorrinho. Tá? Agora a gente vai costurar aqui o... Corpinho com a cabeça. Eu coloquei aqui uma agulha grande. Uma aqui e uma aqui embaixo. Aquelas agulhas grandes de boneca pra ficar mais fácil aqui na hora de costurar. E aí, olha. Eu estou com o fio aqui do corpinho. Eu já vou pegar um pedacinho aqui, olha. Posso até subir um pouquinho pra eu poder enxergar melhor. Já vou pegar aqui um pedacinho do gorro com o pontinho aqui da cabeça, ó. Ó. Tá? Aqui, ó. E aí, aperta. Jogar um pouco mais esse enchimento pra dentro. Vocês possam ver melhor. E aí, eu venho aqui no corpo. Pego aqui o pontinho. Puxa, eu peguei um pedacinho aqui do gorrinho que é pra dar a entender que tá tudo junto, tá? E aí, ó. Venho aqui na cabeça, pego aqui o próximo ponto. E já pego um pedacinho também aqui do gorrinho. Ó. Tá? Ó. Peguei um pontinho aqui do gorrinho. Volto aqui pro corpo. E aperto. Agora, eu venho aqui na cabeça e pego só o pontinho da cabeça. Aqui, olha. Pego só o pontinho da cabeça. Já não precisa mais pegar o do gorrinho. Tá? Volto no corpo e assim eu vou seguir costurando. Quando eu chegar aqui no cantinho, eu pego um pontinho aqui do cantinho do gorrinho. Tá? Então, eu vou terminar a costura e já volto. Aqui, olha. Já costurei o corpinho. Com a cabeça. Agora, nós vamos costurar aqui os bracinhos, tá? Eu vou jogar essa parte aqui, olha. Onde a gente fez a troca de cor. Eu vou colocar pra baixo. E vou costurar o bracinho aqui na segunda carreira aqui do corpinho, tá? Assim, meio diagonal. Ó. Deixa ele assim, meio em diagonal. Tá? Insira aqui a agulha e vou sair aqui embaixo. Ó. E aí, eu vou pegar aqui, olha. De um lado. E do outro. Tá? Aperta, volta aqui pro corpo. Sai no pontinho de baixo. Ó. Venho novamente aqui no braço. Pego o próximo ponto aqui embaixo. E o próximo pontinho lá em cima. Tá? Então, é dessa forma que a gente costura aqui o bracinho. Uma costura bem simples, bem rápida de fazer. Volto aqui no corpo. Tá? Então, eu vou costurar esse bracinho. Vou costurar o outro e já volto. Aqui, olha. Já costurei os bracinhos. Tá? Do jeito que eu mostrei. Agora, a gente vai costurar as pernas. E aí, pra costurar as perninhas, a gente conta daqui, olha. Do meio do anel mágico. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta carreira, a gente coloca a perninha, tá? Assim, ó. Tem mais ou menos dois dedos aqui, olha. Entre uma perna e a outra. E aí, a costura é bem simples. A gente vai costurar aqui ao redor da perninha. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta carreira, tá? E aí, a costura, a gente inicia aqui ao redor. Pegando o ponto aqui da perna. Só voltar aqui com o meu escor. Aqui, olha. Um pontinho da perna, um pontinho aqui do corpinho. Aperta, volta aqui na perna. Pego aqui o próximo ponto. E aí, eu vou seguir costurando aqui por toda a volta. Aqui, olha. Já costurei as perninhas. Agora, a gente vai costurar aqui as orelhas. Já costurei aqui um lado, tá? Agora, a gente vai costurar aqui o outro. E a orelhinha, a gente vai contar aqui, olha. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta carreirinha, a gente posiciona a orelha. Eu vou deixar de espaço aqui, mais ou menos, oito pontos de espaço entre uma orelha e a outra. E aí, olha. Vou contar aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta carreira. Posiciono aqui. Uma, duas, três, quatro. Aqui na quinta carreirinha. Eu desço, pega na cabeça lá embaixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um. Colocar aqui a minha agulha de volta. Eu tiro aqui o marcadorzinho, venho aqui, olha. Um pontinho aqui no canto. Um. Um. Passa o fio aqui e aperta. Tá? Aqui já tá fixa a orelhinha pra não sair mais do lugar. Então, é só seguir agora aqui com a costura. Um. Nós vamos costurar primeiro essa parte aqui de trás. Tá? Depois a parte da frente. Sempre pegando a cabeça lá embaixo. E aí, eu venho pegar só o pontinho aqui dessa parte de trás. E aí, eu venho pegar só o pontinho aqui dessa parte de trás. E aí, eu venho pegar só o pontinho aqui na carreira pegando a cabeça lá embaixo, viu? E aí, eu venho pegar só o pontinho aqui da carreira pegando a cabeça lá embaixo, viu? Aqui eu tô com uma agulha um pouquinho graça, por isso que tá um pouquinho mais difícil. Aqui. E aí, eu venho pegar só o pontinho aqui. Aperta, volto aqui na orelha, pego aqui o próximo ponto. E aí, eu volto novamente aqui no ponto. Pegando a cabeça lá embaixo. E saio aqui no pontinho da frente. Tá? Então, é isso que a gente vai seguir aqui, olha. Eu vou costurar primeiro essa parte aqui atrás. Depois, venho e costuro aqui a parte da frente. Opa, aqui, tá? Então, vou costurar primeiro aqui atrás. Depois, eu costuro aqui a parte da frente. Vou terminar essa costura aqui. E já volto. Aqui, meninas, já costurei as perninhas, olha. Aproveitei, já costurei também aqui o rabinho. Tá? Que é da mesma forma que a gente costura aqui as perninhas. Conta uma, duas, três aqui na quarta carreirinha. Coloca o rabinho, tá? De forma que o coelhinho fique sentado. Tá? Aqui eu coloquei já a... Agulhinha aqui. Pordei esses tracinhos aqui, que é pra simular as manchinhas da cenoura, tá? E aqui, olha. Eu fiz um detalhe diferente aqui no olho, que eu não mostrei aqui no vídeo, porque é bem simples. Tá? Eu peguei aqui, olha. Giz pastel, os meus estão até meio quebradinho. Peguei aqui, olha, essa cor marrom. Tá? Peguei esse marromzinho aqui. E passei aqui embaixo do olhinho, olha. Antes de colocar esse tracinho branco, tá? Primeiro, faz a manchinha aqui embaixo do olhinho. Depois, coloca esse tracinho branco aqui com o fio. Eu já ensinei aqui no canal como fazer esse detalhe aqui embaixo do olhinho, tá? Essa linha branca aqui, eu já mostrei como é que faz, tá? E aí, olha, o giz pastel aqui é só pra dar um efeito, uma profundidadezinha aqui no olho. Essa parte toda é opcional, tá, gente? Quem não quiser fazer, não tem problema, mas eu acho que fica tão fofinho, ó. Tá? E aí, agora, a gente vai costurar a parte da folha. Só falta a parte da folhinha aqui, que eu vou centralizar aqui entre as orelhinhas. Ó, centralizo aqui entre a orelhinha. E vou costurar ao redor pra prender. Aqui eu vou colocar essa agulha grandona aqui. Pra fixar aqui, ó. Vou pegar uma outra, que essa aqui não quer entrar. Vou pegar uma mais fina. Aqui, olha, só pra me ajudar nessa costura. Então, ó, centralizei aqui, tá? E aí, eu vou dar uns pontos aqui pra fixar esse ramo aqui na cabeça. Deixa eu só achar aqui a direção do meu fio. Aqui, tá? E eu vou dar uns pontinhos aqui ao redor, pegando aqui o gorro. Ó, pego aqui o gorro. E aí, eu vou aqui ao redor do raminho, pego um pedaço, ó. Tá? Só dar uns pontinhos aqui ao redor pra prender. Fixar bem aqui na cabeça. Tá, vou dar umas costurinhas aqui. Vou terminar de decorar aqui o coelhinho. Já volto com ele finalizado pra mostrar. E aqui está, meninas, olha. Nosso coelhinho já finalizado, ó. Ficou assim. Tá? Ó. Aqui eu fiz mais uma... Mais um risquinho aqui, olha. Mais um tracinho pra simular... As falhazinha da cenoura, ó. Aqui eu coloquei um pouquinho de giz pastel pra formar a bochechinha. Aqui, olha. A folhinha já costurada. Ficou assim o nosso coelhinho já finalizado. Ficou muito fofinho, muito bonitinho. E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Não esqueçam de deixar o joinha aí pra mim. De compartilhar o vídeo aí nas redes sociais. Como eu sempre peço aqui pra vocês. Que é pra dar aquela ajuda aqui pro canal. Um super beijo a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.